Música Os pequenos estavam ansiosos com a visita, chegaram ao Manaim distribuindo afeto, beijos, abraços e sorrisos alegraram os idosos, até biscoito eles serviram, um ato simples de amor que fez toda a diferença. Porque é tudo que eles precisam, é de amor, esse é o maior remédio que eles podem receber aqui, o amor, o carinho, o respeito e em especial o respeito pela história de vida de cada um. A gente viu que a escola está promovendo, o CEMEI está promovendo o encontro de gerações, crianças de 5 anos com vários idosos. Criança de 5 anos com criança acima dos 60. Fala pra gente um pouquinho como essas doações fazem a diferença aqui pro lado. Bom, essas doações fazem a diferença muito grande. Nessa época agora mesmo, frio, o consumo de fralda geriátrica é muito maior, né? Porque o idoso não pode passar mais de duas horas sem trocar fralda. Então assim, tem que estar trocando. E fralda é um consumo muito grande pra gente aqui, sabe? Qualquer tipo de doação pra gente é muito bem-vinda. A gente vive realmente de doação. O Graça é essa ação que eles estão realizando hoje e faz parte do projeto Eu Herói e o Mundo ao Meu Redor. Mostrando pras crianças que ser herói não é só ter superpoderes, não. Que a gente pode ajudar o próximo que também é um superpoderes. Exatamente. Ser herói não importa a idade, né? Importa a ação da pessoa, né? É o que tá acontecendo aqui. Olha quantos heróis, quantas heroínas nós temos aqui, né? Então assim, já nessa idade, mostrando como se pode ser, como deve ser um herói. Quem recepcionou os alunos com muita alegria foi o seu Jorge, de 92 anos. Ele cantarolava uma música enquanto as crianças iam chegando. Do dia eu era pequenino, eu beijei e eu fico amado. Eu quero o meu Jesus, as casquinhas ao meu lado. Daí, criancinha, vem aqui, eu quero abençoar. Essas casquinhas serão abençoadas. Um encontro de gerações. Hoje os alunos do Infantil 5 e do CEMEI de Lermo Pop vieram aqui no Lar Manain entregar as doações. Um momento de muita alegria e também muita emoção. As doações fazem parte do projeto Eu Herói e o Mundo ao Redor, idealizado pelas professoras Thaís e Daiane. Eles deram a opção do tema de heróis. Eu falei assim, a gente tem que fazer algo a mais do que isso, né? Então, nós intitulamos esse projeto como Eu Herói e o Mundo ao Redor. E por meio disso, nós tivemos a oportunidade de vir participar desse passeio aqui no Lar dos Idosos Manain. E assim, eu falei pra eles, o que nós vamos fazer lá, né? Tudo a gente parte numa problemática. A gente pergunta pra eles pra saber quais as respostas que eles passam pra gente. Eles falaram assim, ah, visitar os velhinhos. A única coisa que eles tinham, eles falaram assim, mas o que a gente pode fazer mais por eles? Ah, a gente pode ajudar. Então, a gente falou assim, então vamos fazer uma ação heróica. Vamos ser super heróis hoje? Vamos colocar o nosso super poder em ação? Ele falou assim, ah, vamos? O que a gente pode fazer? Daí eu fui conversando com eles em relação a isso, que nós, não só os super heróis da ficção, que nós temos vários super heróis da vida real. Então, assim, eu conversei com eles sobre as profissões, que todas as profissões é um ato heróico. Professor, médico. E a gente veio fazer através da solidariedade com eles, né? Fraldas, cobertores, blusas e muitas outras doações foram arrecadadas pelo CEMEI através dos alunos e suas famílias. A gente abriu até essa questão da doação para o CEMEI, né? Conversando com as crianças, desde o berçarinho até os maiores, que do ação e do infantil 5. E a gente conseguiu arrecadar mais de três caixas de roupas e sapatos, né? Tudo em excelente estado, cobertores, até levar alimentos, produtos de limpeza. Eu creio que, por um tempo, o Manaim vai estar suprido. Para a diretora do Manaim, o agradecimento vai além das doações materiais. O principal é a doação de amor, tempo e cuidado com cada idoso. Porque hoje em dia o respeito pela pessoa idosa está tão raro, né? E a gente vê as crianças trazendo esse carinho aqui. Isso é coisa que não tem preço, né? Não tem preço. É um momento que vai ficar na memória de todos esses idosos. Vai ficar na história deles e na memória dos nossos idosos, né? Estão escrevendo uma nova história na vida dessas crianças, uma história muito bonita. Além das doações e de todo o carinho demonstrado pelos alunos, eles também apresentaram uma música, contando que o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina se tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina se tem Jesus é diferente. Não é triste, nem sangrado, abatido, assustado. Quem pôde acompanhar a visita ficou emocionado. Um momento que vai ser lembrado pra sempre. A gente veio ajudar os idosos, dar comida pra eles e roupas. Eu vim abraçar eles, cuidar deles, dar comida pra eles, dar um abraço, beijo. Porque é muito importante. Eu creio que trabalhando com os pequenos, eles vão crescer adultos solidários, né? Que vai contribuir pra sociedade de uma maneira espetacular. Eu vou te dar uma maneira espetacular.